Os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram pela paralisação ao final da Assembleia realizada na segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, foi a vez dos bancários do Banco do Brasil aderirem à greve. Eles querem aumento de 12,5%, mas a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, ofereceu 7,35% de reajuste salarial. Os grevistas também justificam a paralisação por melhores condições de trabalho e o fim das metas abusivas. Fizemos assembleia ali no sindicato, por volta de 17, 18, 18h30, e ficou decidido seguir que a Caixa Econômica Federal iria parar a partir de hoje mesmo. E o Banco do Brasil resolveu então fazer uma segunda assembleia hoje, por volta de 9h30, 10h, tanto é que terminou essa assembleia agora. E decidiram parar então a partir de agora, o Banco do Brasil e Caratinga. Nós pedimos em torno de 12,5%, e a FENABAN já ofereceu 7,35% e já foi rejeitada essa proposta de imediato na própria mesa de negociação. Então nós estamos aguardando agora uma nova rodada para poder ver se conseguimos chegar no acordo. Estamos lutando não só pela questão salarial, e sim por condições melhores de trabalho. Essas metas abusivas que é aplicada todos os instantes, na gerência, no funcionário que trabalhar, às vezes não está na agência, está em casa, está na reunião, o telefone liga, chama. Ô, fulano, você cumpriu a meta, não segura para fazer. Então essas assédios morais, essas complicações todas que precisa rever. Mais funcionários para atender a população, os clientes em geral, que está uma loucura. E todo ano a gente pede isso e nada de ser atendido. Os funcionários dos bancos privados de Caratinga não aderiram à greve. O movimento pode ter maior adesão dos funcionários dos bancos públicos nos próximos dias. Bom, a Caixa Unão Federal está em torno de 80% que aderiu. Só aqueles pessoal que não aderiu, que é gerente geral e algum outro tipo de gerente que não aderiram. No Banco Brasil está em torno de 20% que aderiu a partir de hoje. Mas para amanhã, que é o segundo dia de greve, nós estamos esperando a adesão maior do Banco Brasil, principalmente. Os grevistas afirmam que a greve é por tempo indeterminado. Essa greve já começa hoje por tempo indeterminado. E também nas cidades vizinhas não estão paradas, aqui é em Apim. Mas Muriá era parado, Ponte Nova, Valadares, Ipatinga e Teofotona. São as que eu sei que estão paradas na nossa região aqui.